Esses dias eu fiz um vídeo aqui falando sobre várias coisas que praticamente provam que o Os Recon Over está mesmo em desenvolvimento e agora surgiram mais novidades a respeito então vamos lá dar uma olhada nisso e conversar a respeito Ok, beleza guerreiros, satisfação enorme ter todos vocês por aqui, eu sou o William Roth e hoje é dia de falar mais uma vez aqui sobre o novo Ghost Recon, Ghost Recon Over, como a gente já se habituou a chamar aí se você não sabe o que é o Ghost Recon Over, basicamente ele é o novo jogo da franquia Ghost Recon que já deve ser anunciado agora em 2023 como eu disse, a gente tem novidades sobre ele e eu vou falar absolutamente tudo aqui sobre isso hoje mas antes, se você é um guerreiro novato por aqui, eu já peço que se inscreva, se inscreve aí cara, se inscreve aí porque esse canal aqui é focado exatamente nesse tipo de conteúdo, esse tipo de jogo, você curte Ghost Recon? Se você curte Ready or Not? Se você curte Arma 3? Se você curte Tarkov? Se você curte jogo de tiro tático, seja em primeira ou terceira pessoa, esse aqui é o local exato para você estar, beleza? Então se inscreve aí, ativa o sininho e vamos embora Tudo bem, pelo menos estou no lugar certo Então senhores, vamos lá, Ghost Recon Over, está ficando cada vez mais quente, mais comentado Como eu já disse em outros vídeos, é muito importante que você veja esses dois vídeos aqui porque neles eu trago todos os motivos pelos quais eu acredito que esse jogo já deva ser anunciado agora esse ano, ok? Os vídeos eles ficaram bem completos, então vale a pena dar uma conferida Assim, apesar deles estarem bem completos, eles não são muito grandes Eu sempre tento sintetizar ao máximo a informação toda para que não fique um negócio maçante, né? Então pode assistir tranquilo, vídeos ali de até 10 minutos mas com muita, muita informação Beleza, então vamos lá Porque nesse vídeo aqui eu vou falar sobre algumas postagens do Tom Henderson, né? Para você que não conhece O Tom Henderson, ele é um jornalista, um leaker, né? Como a gente já se habituou a falar aqui É um cara com muitos contatos na indústria e que consegue muitas informações de forma antecipada, né? Muitas vezes muito antecipada, na verdade Ele já vazou muita coisa sobre o PS5 na época do lançamento Vazou muita coisa sobre o Battlefield 2042 E tudo que ele vaza geralmente acaba se provando verdade no futuro, né? Mais recentemente ele vazou aquele jogo novo do Kojima O Overdose e tal E ele continua falando, né? Ele tem um site e tal Ele fala muita coisa no Twitter também Então, assim, cada declaração do cara Geralmente o pessoal pega sim E já leva quase como oficial Porque realmente ele tem excelentes informantes aí Pois bem, no último dia 16 Esse Tom Henderson no perfil oficial dele no Twitter Ele postou isso aqui que a gente tá vendo Ele postou aqui Sinto muito pelos funcionários dessa empresa Espero que a indústria traga muita luz pra essa situação E aqui ele tá mostrando esse post aqui Que é um post do site dele, no caso, né? Falando sobre um funcionário da Motorsport Games Que tá ameaçando vazar o código-fonte de quatro jogos Se os salários dos caras não forem pagos e tal E aí um pouco mais abaixo aqui Aproveitaram pra poder comentar sobre o Ghost, né? Aqui no caso, o Owen Sanderson Ele comentou aqui São verdadeiros os relatos De que um novo Ghost Recon Será lançado ainda esse ano? E aí a gente vai dando uma olhada aqui O Tom Henderson, ele respondeu, né? E aí ele responde aqui Eu acho que não, né? Acredito que esteja previsto pra 2025 Ou algo assim Enfim, essa foi a resposta dele aí Como eu disse Como o Tom Henderson Ele tem muita credibilidade Nesse negócio de vazar informação Qualquer coisa que ele diz A gente praticamente já leva como oficial Porque o cara realmente sabe de muita coisa Mas isso aqui ficou meio vago Realmente ficou meio vago Ele disse assim Pô, acredito que esteja previsto pra 2025 e tal Ainda assim, muita gente falou a respeito Mas realmente é uma informação que ficou bem vaga Só que aí, no último dia 17 Ele mais uma vez Veio com outro post aqui do site dele E aí ele faz uma pergunta aqui no post dele Uma dúzia de jogos Battle Royale em desenvolvimento Em algum momento Aqui é falando por que a Ubisoft Tá cancelando os jogos, né? Enfim, são artigos bem interessantes Mas o foco aqui do vídeo Não é exatamente o artigo E sim a conversa, né? Que se desenrolou aí Após ele ter postado isso Porque o Joe Raptor Que é um outro produtor de conteúdo Ele postou aqui Ponto justo Eu sempre pensei que seria um Ghost Recon Como o Kotaku relatou Inclusive eu fiz vídeo a respeito aqui Aí ele continua aqui Que foi planejado para o FY24 Que no caso é o ano fiscal, né? O Breakpoint também completará Quatro anos no final desse ano Com os desenvolvedores já trabalhando Em um novo Ghost Recon Por mais de três anos Mas se você ouviu que é 2025 Então deve ser o The Crew Beleza Até aí tudo bem Foi o comentário do Joe Raptor Só que aí o Tom Henderson Ele foi mais enfático Ele trouxe mais informação Sobre aquela resposta Que ele já tinha dado No outro tweet que eu mostrei aqui E aí ele comenta aqui No tweet do Joe Raptor, né? Pelo que entendi OVA está passando Por um grande retrabalho E foi descrito pra mim Como em desenvolvimento inicial O que pelo conheço da Ubi Significa ainda alguns anos, né? Ele dá uma risadinha aqui Enfim, né? Sabe como é que funciona a Ubisoft Aí ele continua Acho que precisamos lembrar Que as principais IPs Não levarão mais que dois ou três anos Cinco a seis anos É a nova norma Aqui embaixo a gente tem O post do Pontes Que me marcou aqui na publicação Valeu Pontes Valeu por marcar aí E continuem fazendo isso Porque isso ajuda bastante Com o trabalho aqui Eu acabo tendo que cobrir muita coisa São vários jogos E aí algumas coisas Podem passar despercebido Então comunidade aí Se puder continuar fazendo esse trabalho Me marcando Pode ter certeza Que eu vou lá correr atrás Pra poder descobrir Mais informações a respeito Beleza? Então é isso O Tom Henderson Ele mais uma vez Trazendo declarações aí Sobre Ghost Recon Over Se eu não me engano Ele já tinha acertado Sobre o Frontline E ele já tinha falado Alguma outra coisa Sobre o Ghost Recon Over Também Eu não vou lembrar Exatamente agora Porque essas informações Elas são muito dinâmicas Mais uma vez Eu recomendo que vejam Os dois vídeos Que eu fiz lá Porque tem bastante Informação a respeito Disso Beleza? O que eu acho Disso tudo É que Tá esquentando Eu acho que as evidências Entre aspas Já são muito grandes Que esse Ghost Recon Over Está de fato Em desenvolvimento E agora O Tom Henderson Diz aí Que ele estaria Em estágio inicial De desenvolvimento A gente não sabe Exatamente O que a gente sabe É que realmente Tem muita informação A respeito E mesmo que a Ubisoft Ainda não tenha Anunciado É pelo menos Para mim Na minha cabeça Eu já tenho Certeza absoluta De que esse negócio Está sendo desenvolvido Mesmo Eles só estão Segurando Porque É aquela coisa A Ubisoft Está passando Está passando Por um período Bem complicado Muito embora Eu continue achando Que vai ser Anunciado Já esse ano Possivelmente No Ubisoft Forward Ou até na E3 Se for o caso Não sei se a Ubisoft Vai voltar para E3 Ou se vão continuar Com o Ubisoft Forward Mas eu acho Que sim Que ele deve ser Anunciado esse ano Naquele formato Não é só Anunciar mesmo Não vai ter Data de lançamento Possivelmente Porque pode ser Que ele chegue Ali final de 2024 2025 Não sei De repente Até 2026 Não sei A gente não sabe Como é que A Ubisoft Vai enfrentar Essa crise Mas sinceramente O que importa É que esse jogo Está sendo desenvolvido E o melhor de tudo É que ele está sendo Desenvolvido Com base Em tudo Que a comunidade Vem pedindo Ao longo dos anos Principalmente Depois do grande Fiasco Que foi Ghost Recon Breakpoint Beleza? Comenta aí embaixo O que vocês acham De tudo isso Está ficando quente Está chegando perto A qualquer momento Vocês vão ver Pipocar na timeline De vocês Vídeo novo Com o título É oficial Ghost Recon Over Foi anunciado Logo logo Vocês vão ver Então é isso Se inscreve no canal Quem for novo por aqui Quem já conhece o trabalho Considere se tornar um membro Clica aqui embaixo No botão Seja membro Forte abraço a todos Foco na missão E até a próxima Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Legenda Adriana Zanotto